Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Ô meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madame, ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madame, ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa nunca aparece Alô Sidney Lima, filho, vem cantar comigo Entra cá, meu irmão Vamos recordar Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos, Valde, viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos, Valde, viver Estou feliz no trem que segue para o interior Estou feliz porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando, amor Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos, viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos, viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos, viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos Amando, beijando, viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos, viver Amando, beijando, assim nós viajaremos Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos, viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos, viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos, viver E de repente se ouviu um cochichado, um agarrado e o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem! Tu quer o véio porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem! Tu quer o véio porque sabe o que é que tem Eu não vejo um sucesso, não sei Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero voltar Mas viver pra aquele amor Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero voltar Mas viver pra aquele amor Não sei quem bate na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Que ninguém não viu Ninguém não viu Ninguém não viu Quando a janela abriu Abraçado com meu bem Vamos pro salão Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom demais É bom demais Um beijinho no salão Eu dei um beijo nela Olha o KM da saudade chegando aí Meu bem eu vim pra te ver Estou aqui do seu lado Pra chegar até aqui Atravessei dois estados Foi Goiás e Mato Grosso Em dois dias bem rodado Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KMs Que eu dirigi embriagado E um amor em chamas Que me deixou Estasiado E um amor em chamas E um amor em chamas Que me deixou Estasiado Pra encontrar você Morena Bonita Flor do Cerrado Foi três mil KMs Que eu dirigi embriagado E um amor em chamas Que me deixou Estasiado No meu peito Tinha um GPS programado Pra encontrar você Morena Bonita De Santiago Hoje eu liguei pra ela Ela não quis atender Ontem nós brigamos muito E eu peguei pesado Disse coisas que não queria dizer Eu estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre Se esse amor chegar ao fim Deus me livre Eu não quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil Vai ser difícil Eu não vou me controlar Deus me livre Chega a me dar um arrepio Da calafrio Da medo só de pensar Se esse alguém sair da minha vida Outra bebida Não vai me consolar Não vai me consolar Nosso amor eterno Nosso amor eterno Como o sol e o mar Sol no amanhecer Sol no amanhecer Eu e você Noite e luar Sol no amanhecer Eu e você Noite e luar Como brilha o sol No azul sem fim No azul sem fim Como um farol Na escuridão surgir Assim vejo você Meu grande amor brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor brilhando em mim Obrigado Esse som maravilhoso dessa empresa Está sonorizando o evento Obrigado pessoal que está trabalhando no show, na festa Que Deus abençoe todos vocês Obrigado picolé Voarei no céu Feito um beija-flor Escreverei no ar Trazes de amor Sua amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Sua amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Tá vendo aí, ela já está falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga E quando ela liga dou logo a atenção E manda logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E olha, se passar aежде da cidade inteira Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Que dá uma defensa Tá vendo aí, ela já está falando Que tá com saudade pra me calcular Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga dou logo atenção E mando logo a localização E hoje vai ter festa com o chão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Morena, dance devagarinho Esse shotinho que eu fiz pra ti Do teu jeitinho que eu adoro Encabulada, você olha pra mim Morena, dance devagarinho Esse shotinho que eu fiz pra ti Do teu jeitinho que eu adoro Encabulada, você olha pra mim Eu acho lindo você dançando E apertando a minha mão Do teu jeitinho de menininha Uma joinha do coração Eu acho lindo você dançando E apertando a minha mão Do teu corpinho de menininha Uma joinha do coração Morena linda, no fim do baile Pergunta ainda, quero saber Você vai comigo, segue juntinho Meu amorzinho, eu preciso de você Morena linda, no fim do baile Pergunta ainda, quero saber Você vai comigo, segue juntinho Meu amorzinho, eu preciso de você Sábado que vem dia onze é plumenal E dia doze tronco do central Viajaremos por toda parte Fazendo o ar tempo de chegar Tenha certeza, minha querida Que a tua vida vai melhorar Viajaremos por toda parte Fazendo o ar tempo de chegar Tenha certeza, minha querida Que a tua vida vai melhorar Eu te quero tanto Mas você tem um e não vive bem Você me quer tanto Mas você tem um e é infeliz também Ficar com você, nunca lhe perder É o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão Pra gente ser feliz A nossa paixão é a nossa paixão A nossa paixão é a nossa paixão A nossa paixão é a maior razão Pra gente ser feliz Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela Fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você Eu te quero tanto, mas você tem dor e não vive bem Você me quer tanto, mas ele com ele é infeliz também Brincar com você, nunca lhe perder, é o que eu sempre fiz A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você É na cima E tá feliz, é um gritão, é flor e pá Coisa linda demais Fui numa valsa das flores Com a moça eu dancei, era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Me confessei, meu amor Fiz os seus olhos chorar E como coração ferido Ela disse, querido, eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou minha aliança Na mão que afoguei Coisa linda demais O casamento é sagrado Ela casou sem amor Ela casou sem amor Gostei dela Mesmo assim Ela gostou de mim Fomos fortes os dois O outro sim Nos fez traiçoeiro Como o outro primeiro E eu cheguei depois Sábado que vem estaremos em Gravataí E domingo Porto Alé Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Eu nunca fui esquecido São longas noites pra mim Os dias maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toque a valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça Entrega uma flor Eu lembro aquele amor E não sei mais dançar Já linda demais Olha o bairro da saudade Ai que saudade tenho Dos bairros de outrora Dão valsa bem rodadas De branca de aurora Nas tardes de serestas As noites de lua Dos jovens namorados Aos tardes de serestas Já não se dançam E não se dançam E não se dançam Do bondinho Do bondinho de cem réis Das varandas Das varandas e dos coronéis Do bondinho de cem réis E não se dançam Do bondinho de cem réis Do bondinho de cem réis Do bondinho de cem réis Gosto, meu bem Por ela ser perfumada Até os passarinhos Gosto, meu bem Por ela ser perfumada Essa coisa linda demais No dia que eu não te vejo É demais a minha dor Você é um botão de rosas Eu sou o seu beija-flor Menina, não corte o cabelo Teu cabelo é lindo demais Menina, esse teu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina, esse teu jeitinho Conquista qualquer rapaz Conquista qualquer rapaz Menina, esse teu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina, esse teu jeitinho Menina, esse teu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina, esse teu jeitinho Menina, esse teu jeitinho Conquista qualquer rapaz Conquista qualquer rapaz Ai, sabe? Pois é, linda demais Eita, feliz, dá um gritão Aê, que eu quero ver Aê, que eu quero ver Aê! 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 Aê!